Olá, tudo bem? Eu sou o Henrique da Escola Park2. Olá, sou o Ricardo aqui da Escola Park2. Estamos aqui em mais uma terça-feira para falar sobre mecânica de bike. Como é de prática, nós vamos começar a responder as perguntas que foram formuladas entre a semana passada e hoje. Hoje a gente vai mostrar para vocês o novo módulo de rodas da escola que está sendo lançado totalmente em novidades. Vocês são as primeiras pessoas que estão vendo esse módulo disponibilizado na plataforma. Um link super especial para fazer a inscrição hoje no lançamento do Aski Bike. Beleza? Não esqueça de marcar a opção de notificação aqui e se inscrever no canal porque através disso você vai receber as novidades e todas as promoções que a escola tiver. A gente vai colocar em destaque para você que está curtindo o Aski Bike e seguindo a gente. Então é isso aí, Ricardo. Vamos começar com as perguntas da semana. Vamos lá. A primeira pergunta aqui é do Valdir. Primeiramente, parabéns pelos vídeos. Muito obrigado. Obrigado. E por compartilhar os conhecimentos. Esse é o nosso papel, compartilhar os conhecimentos. Tenho duas perguntas. A primeira. Tenho uma bicicleta aro 26 com um quadro em alumínio tamanho 19. Eu posso colocar nesse mesmo quadro rodas com aro 29? Essa é a primeira pergunta. Não te recomendaria fazer isso porque você vai mudar o centro de gravidade da bicicleta. Quando houve essa migração de 29, de 26 para 27,5 e depois para 29, muita gente tentou fazer isso que você está querendo fazer agora e comprovou na prática que a bicicleta virou uma carroça. E aí acabou voltando para o 26 para manter a bicicleta da forma que estava habituada a utilizar. Você não está trocando só o tamanho da roda, você está mudando o centro de gravidade da bicicleta. Isso vai gerar uma carroça. Não vai funcionar direito não. E a segunda pergunta, eu acho que já foi respondida, né? Que é qual é a diferença entre o quadro de aro 26 e aro 29? É o centro de gravidade que é posicionado no lugar certo e vai trazer para a bicicleta performance. Pilotagem numa descida segura e desempenha numa subida muito íngupe. A pergunta do Paulo Correia. Quando a bacia se desgasta, ela é substituída? Bacia do cubo, provavelmente. Supondo que a do cubo sim, alguns modelos, não outros modelos, tem que entender melhor um pouquinho qual é o componente que você está usando para falar sim, é, ou não, não é. Tem marcas que disponibilizam até peças de reposição para isso, tem outras que você tem que trocar o cubo por completo. Então, não dá para te falar, não, vai, faz assim, porque talvez a gente está te direcionando para o caminho errado. A pergunta do Joel. Gostaria de uma opinião de vocês. Vale a pena investir 30 mil reais na Calloy Aspen Way One? Ficarei muito contente com a opinião de vocês. Cara, sim, porque a bicicleta tem componentes bons, é uma bicicleta top, é, eu, 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 eu compraria, eu compraria sim. Pergunta do Franklin. Qual a vantagem e desvantagem de um pedal com clipe? Nossa, é, vamos falar de vantagens. É, difícil falar de desvantagem. Acho que a única desvantagem que tem é usar ele sem sapatilha. Vantagens. Você fica com o ponto fixo na bicicleta para ajuste, você movimenta sempre os mesmos músculos, você consegue otimizar a pedalada, você tem menos lesões a longo prazo, você se acostuma a usar ele, raramente você vai usar sem depois. São N vantagens. A bicicleta, na verdade, ela foi feita para se utilizar dessa forma, né? O pedal sem clipe, ele é um modelo relativamente muito antigo de utilização e as bicicletas que visam entregar mais performance, todas são com clipe. O pedal sem clipe é totalmente entusiasta. Para ir na padaria, por exemplo, não tem que calçar sapatilha e tal. Mas o pedal com clipe, para quem pedala mountain bike, speed, cicloviagem, blá blá blá, esse é um caminho, velho. Usa pedal com clipe. Tem modelos de clipe que tem plataformas grandes que vão te dar toda a autonomia para usar sapatilha ou não. Algumas modalidades, por exemplo, como downhill, alguns atletas gostam de estar grudado à bicicleta e outros atletas não gostam disso. Preferem ter mais liberdade para fazer manobras, pular, fazer outros movimentos na bicicleta e na descida da trilha. Mas é uma opção. Eu não consigo usar sem sapatilha, nenhuma bike. É difícil. Até para testar a bike de cliente, às vezes, eu calço minha sapatilha para poder sentir de fato a bicicleta e poder tracionar ela e fazer, usar ela como eu uso a minha para poder testar e entregar para o cara. E falar, não, agora a bike está do jeito que você precisa. Próxima pergunta do Guilherme. Bem, dá muita diferença uma coroa de 32 para 34? 32 na descida ou até mesmo na reta, não falta dente? Ó, velho. É difícil, hein? Você empurrar, vou falar especificamente, uma coroa 32 com um pinhão 10 do Eagle, faltar marcha. É muito difícil. E outra, numa descida, você precisa pedalar a esse ponto, no mountain bike, você vai andar acima de 60 por hora, velho, faltando marcha. É assim, no asfalto até faz sentido, agora na terra, no mountain bike, não falta não. Eu acho que não falta não. Faz muito mais diferença para... O que a gente pode levar em consideração entre trocar uma coroa 32 e uma 34? O VO2 de quem vai utilizar? Porque o nível de vascularização que a pessoa tem de oxigenação do corpo dela, vai falar se uma coroa 32 é melhor ou uma 34. Se o atleta tiver uma característica aeróbica muito mais aflorada, o 32 vai se fazer mais funcional. Se for uma característica física, muscular, mais aflorada, o 34 vai se fazer mais funcional. Então, são peças que a gente tem que adequar num conjunto de pesquisa que é feito sobre o atleta. E não só, ah, põe o 32 que vai ser melhor na descida, ou na subida, ou na reta, ou põe o 34. É um pouquinho mais complexo do que só o número de dentes que a gente vai utilizar. E na troca das peças, nesse caso, você tem que trocar a corrente, porque a corrente é medida com base com a coroa. Então, coroa e cassete vão te dar a medição da corrente. Se você trocar de 32 para 34, ou de 34 para 32, você vai ter que trocar a corrente. Tem que dar uma olhada nisso para ver se vai atender o que você precisa. Pergunta do Igor. Boa tarde. Shimano ou SRAM? Quais as diferenças e qualidades de cada uma? É difícil a pergunta, hein? É muito mais de gosto de utilização do que de fato qual é melhor e qual é pior. Os dois são ótimos, mas é muito mais uma questão pessoal da pessoa que usa. Quem nunca teve a oportunidade de usar SRAM, recomendo que faça, teste e vê o que vai sentir com aquilo, com a utilização do componente. E quem nunca utilizou Shimano, faça a mesma coisa, utiliza, verifica se gosta, porque esse é o caminho. Não sou eu que vou falar, ah não, a Shimano é melhor ou a SRAM é melhor, porque para mim, meu gosto pode ser diferente do seu. Então, eu recomendo que você faça o teste. Hoje em dia as marcas de bike estão fazendo aí demo ride, demo day, a toda que é a direita, então procura uma loja boa da sua região, vê quando vai ter esses testes pela redondeza e se candidata a fazer o teste, porque você vai sentir a diferença dos componentes na prática. E aí você vai criar a sua opinião. Pergunta do Thiago, iniciei provas de mountain bike e estou me saindo bem, mas estou vendo que minha bike já não está me atendendo. Qual seria a melhor mountain bike para mim? Aro 26 ou Aro 29? Putz cara, Aro 26 é uma bike que para performance já não existe mais praticamente, né? Então, eu te recomendaria buscar uma bike 29 que tenha uma geometria boa e que vai te atender e se encaixa, que você se encaixa na bicicleta. Então, a geometria vai ser fundamental para você ter mais desempenho e performance na troca da bicicleta. Agora a pergunta do João Mendes. Faço mais estradão que mountain bike, o que deve optar? 2.11 SLX ou 1.12 NX Eagle? Cara, sem dúvida eu colocaria o NX Eagle. É difícil o cara conseguir empurrar 10, 32 em uma pegada, uma cadência de 90, 95, 100 às vezes, porque é difícil. É muita força que você tem que fazer, então eu te recomendaria o NX Eagle. Só corrigindo, o NX é 11, o GX é 10. Então, 10, 32, essa configuração vai ser difícil você manter, foi isso que eu quis dizer. Pergunta do Alisson. O que vale mais a pena? Um bom quadro nacional com bons componentes ou um quadro importado com componentes mais ou menos? Sem dúvida eu compraria a bicicleta nacional com bons componentes, pela questão dos componentes, pela questão da geometria do quadro, que está entregando muito bem hoje, as fábricas do Brasil estão entregando ótimas geometrias, aí muito parecida com as bicicletas importadas, e aí você vai estar comprando menos grife, mais produto. Uma bicicleta importada vai te entregar mais produto, mais grife, menos produto. Eu compraria a nacional. Então agora a gente vai para o comercial. Isso aí, a gente já volta então, conheça um pouquinho do módulo de rodas que a gente disponibilizou para vocês aqui em exclusividade no Aski Bike de hoje, o link para a inscrição está aqui embaixo. Tem uma condição super diferenciada, especial para você que está se inscrevendo hoje, hoje no dia do lançamento desse Aski Bike. Então, é isso aí. Então é isso aí, eu vou falar um pouco sobre os aspectos técnicos da roda, vou apresentar também algumas ferramentas que não são necessárias para se fazer essas validações técnicas. Bom, o que é importante é se verificar em uma roda, quando a gente vai comprar a roda. São alguns aspectos. Primeiro, combinação de material, para saber se existe uma homogeneidade da combinação do material que essa roda está montada. E isso vai me garantir um bom ajuste. Para isso, para chegar nos ajustes, a gente tem que ter uma roda bem combinada. Por exemplo, tipo de raio, tipo de nipple, tipo de aro, a moldura que o aro tem, ou seja, a forma que o aro foi construído. Tudo isso é super importante para que a gente possa entrar nos aspectos de análise técnica em relação à qualidade do funcionamento da roda. Bom, estamos de volta então. Espero que vocês tenham gostado um pouco do módulo de rodas que foi apresentado para vocês. Caso tenha ficado alguma dúvida, fique à vontade de questionar a gente aqui. A Renata, o telefone dela está aqui embaixo também na descrição do vídeo, que é o WhatsApp. Então entre em contato com ela, ela vai estar disponível à disposição de vocês para responder as dúvidas e as perguntas. Beleza? Vamos lá, Ricardo. Pergunta do P-Baláticos. Minha bike tem relação rodas, freios, todos XT-M8000. K7-1146 com pé de vela 32. Queria mudar para o SRAM 112GX. Como fazer com a incompatibilidade das peças? Pois se troco a relação, tenho que também mudar as rodas? Ou seria mais barato trocar a bike? Não, não é mais barato trocar a bike. O que você pode fazer para colocar um Eagle é usar um K7-NX 5011, porque ele vai ser compatível com o sistema de freehub que você tem atualmente. E aí, daí para frente, você pode colocar câmbios de GX para frente, que vão ser compatíveis com esse K7. E vai funcionar tranquilamente. Então, é o melhor custo-benefício que você pode ter, é esse exemplo que eu te dei. K7-NX e os demais peças, você pode ir até o Eagle XX, se você quiser, porque tudo vai funcionar com tudo. Pergunta do Univaldo. Olá, tenho uma demo e não faço a mínima ideia de quanto e quanto tempo devo revisar o choque. Já que a bike em si eu reviso a cada 3 meses. O que você pode fazer é verificar qual é a marca do choque que está escrito nele. Entra no site da escola, na parte de alunos formados. Lá tem um mapa com vários alunos que fizeram cursos da marca específica X-Fusion, Fox, RockShox, Manitou e Santur. Em uma dessas 5 marcas, se for uma dessas 5 marcas do choque da sua bicicleta, a gente tem um aluno próximo de você aí para poder fazer a manutenção do seu choque e te dizer de quanto e quanto tempo deve-se fazer isso. Pergunta do Fábio. Queria saber como fazer pequenos reparos na pintura da bike. Quando surge aquele risco indesejado e não sabemos onde encontrar a tinta certa, na tonalidade certa e em pequena quantidade, pois as lojas só vendem em latas grandes. E na verdade só precisamos de algumas gotas para fazer o reparo necessário. E também dependendo da cor da bike, também é difícil encontrar a tinta certa. Olha, tem algumas empresas que fazem tinta automotiva, que eles fabricam a cor que você quer na hora. Você vai lá com a paleta de cor, com o chassi do carro, por exemplo, e eles sabem qual é a cor daquele determinado carro. E os caras pegam também, às vezes, uma paleta de cor, algum papel, e vão colocando próximo para chegar na tonalidade que você tem no seu carro, na sua bike, na sua moto, no que for. E eles fazem a tinta daquela cor. Não é barato, mas é uma solução. Mas assim, bike, infelizmente, risca e não tem muito o que fazer. Você vai tampar esse risco e vai aparecer outro, e assim sucessivamente. Então, infelizmente, faz parte. Pergunta do Mário. O que acontece se eu colocar selante na câmara de bike? Funciona como tubeless para fechar os furos ou é besteira? Olha, funciona como tubeless, não. A função do tubeless não é só vedar buraco de furo. Tem outras mais, que a gente fala na aula de intermediário, inclusive, né, Ricardo? Colocar selante na câmera, a câmera tem que ser específica, o selante também tem que ser específico para a câmera. Não pode ser um selante convencional. Ele tem que ser específico para a câmera e a câmera também tem que ser específica para receber selante. Caso contrário, vai funcionar por um período de tempo muito curto, vai se fazer muito caro em relação a custo-benefício, tá? A pergunta do David, ou Davi. Eu quero trocar a corrente por desgaste, mas é obrigatório trocar a catraca também? Olha, a gente tem ferramenta específica para medir o desgaste da corrente. Quem vai dizer se precisa ou não trocar o cassete ou a roda livre ou a catraca é a corrente. Então, a gente põe a ferramenta, mede a corrente, vê qual é o percentual de desgaste da corrente, e aí sim define ou não trocar o cassete, a roda livre ou a catraca de acordo com o desgaste da corrente, tá? Não consigo te dizer isso, mas não é uma regra aplicada em todas as vezes que se troca a corrente. A ideia, inclusive, de utilizar essa ferramenta na corrente é não ter que trocar cassete, roda livre, catraca e coroas também, né? Pergunta do Jean Carlos. Tem uma bike iniciante, três coroas na frente e sete atrás. Quero mudar para um pé de vela de coroa única. Será que eu vou fazer um bom negócio? Vou me adaptar bem ou vou sentir muita diferença? E qual kit vocês me recomendam? Olha, sentir diferença, você vai com certeza, vai melhorar muito, é uma diferença absurda de qualidade na troca de marcha, no desempenho. Eu te recomendo colocar um grupo SX ou NX da SRAM. É o custo-benefício que tem melhor no mercado hoje, vai atender assim absurdamente. No NX, no SX, você vai poder colocar um cassete que vai ser compatível com o que você tem, se for o cassete, o seu sistema hoje. Se for roda livre, você vai ter que trocar a roda ou o cubo, tá? Então, SX ou NX. Pergunta do Matheus. Fala, galera. Muito aprendizado com os vídeos. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado. Seguinte, quando as pastilhas de freio, do freio hidráulico, estão gastas, vale a pena completar o fluido ou fazer a sangria e trocar as mesmas? Sem dúvida é fazer a sangria, trocar as pastilhas e sempre que fizer a substituição das pastilhas, fazer a sangria do freio para manter o freio funcionando como deve funcionar. É um item de segurança, não vale a pena economizar porque o custo-benefício disso a longo prazo pode ser muito caro. Então, eu recomendo, sem dúvida, você fazer a sangria e a substituição das pastilhas sempre que for necessário.